...entrar para a carreira política e se você já imaginava de algum dia disputar uma eleição e justamente para prefeito, né? Subir no palanque, falar ao público. Como foi que surgiu, partiu essa ideia? Max, essa ideia nunca me passou pela cabeça. Vou ser sincero a você. Eu sempre fui uma pessoa do comércio e da família. Mas só da cidade. Eu tenho observado a cidade. Então o comércio também depende do desenvolvimento das gestões públicas, que não têm sido boas, mas o comércio também depende disso. E eu, passando esses tempos, eu sempre acompanhando, e resolvi que acho que a política também tem que ter pessoas de bem, pessoas que têm opinião, pessoas que cumpram, pessoas que digam a verdade. E quando foi em 2012, eu fui convidado pelo senador Armando Monteiro, a pessoa que conheço já, antes da política, e ele me colocou, me fez essa proposta. De início eu até rejeitei, Max. Aí depois eu analisei. O homem tem que ter coragem. Tem que ter coragem de colocar suas ideias. E cabe ao povo julgar. E eu acho que a partir daí eu coloquei meu nome, fiz uma política não profissional, saí só com o PTB, inclusive fui questionado, e a gente observou que a política teve um sucesso. O povo quer uma mudança em barreiros. O povo quer uma mudança em barreiros. Mas eu já sei que nessa eleição vamos fazer diferente, porque não se faz nada só. Tem que juntar. Muito bem. Então é justamente a pergunta que eu queria chegar agora a fazer para você, porque nos últimos dias, nos últimos dias aí, muitos comentários, muita gente conversando, informações, notícia para lá, notícia para cá, porque você é uma pessoa muito discreta, né? Muito se perguntou, e aí, Beto vai se candidatar? Ele tem intenção de ser candidato a prefeito nessas eleições de 2016? Então agora eu faço a pergunta que não quer calar para você, Beto da Sensação, agora dos estúdios aqui da sua leitura, você é pré-candidato nessas eleições de 2016 agora a prefeito? Sim, Edson, ou sim, Max, eu sou pré-candidato às eleições de 2016. Você está preparado? Eu estou preparado. Estou mais preparado do que em 2012. Inclusive, agora em 2016, vamos fazer uma campanha diferente. Vamos procurar aglutinar o máximo possível. Vamos conversar para juntar, porque para colocar as ideias, para mudar o que está aí, precisa juntar. Precisa juntar agora de um modo que tem que ser do jeito que eu acho. E vamos juntar, sim. Edson, vou responder mais uma vez. Max, vou responder mais uma vez a sua pergunta. Sou pré-candidato, sim, a prefeito de Barreiros em 2016. Muito bem, está aí, né? Confirmando aqui nos estúdios da Eleitoral FM, meu amigo Beto da Sensação aqui junto com a gente, afirmando agora que é pré-candidato, né? Tem intenção de disputar as eleições para prefeito aqui em Barreiros. Fala um pouquinho da experiência, Beto. Como foi a experiência de se candidatar pela primeira vez e como você analisa aí o desempenho da sua campanha política passada, onde sua campanha foi feita em cima do voto consciente, né? Aquele voto onde o cidadão analisa, vê aí qual o melhor candidato, qual o melhor para o município e vai lá nas ruas e vota. Como é que você analisa no todo geral aí? Eu continuo pensando que para se fazer uma mudança, Max, tem que ser com voto consciente. Nós vamos procurar juntar, conversar e ir atrás das pessoas para que tenha-se uma coligação, uma junção com pessoas, mas que queira o que a gente quer, que queira uma mudança de verdade, aquilo que a gente propôs em 2012. Então, estamos conversando, estamos conversando, e vai ser diferente essa campanha. Justamente, eu ia fazer justamente essa pergunta aí, onde na campanha passada você trouxe o formato da sua campanha política, onde você não se coligou com ninguém, foi com partido só, esse formato com certeza não será mais o mesmo, haverá mudanças para frente mais. Max, na eleição passada, eu saí, eu, o PTB e o povo, tivemos 8.460 votos. Com aquela resposta que o povo deu, cada vez mais eu entendi que o povo quer uma mudança, quer seriedade, quer seriedade. E a prova está aí, o povo está insatisfeito, o povo está insatisfeito. A gente sabe que tem que juntar para chegar lá, mas também precisa saber que a gente não pode abrir mão das nossas propostas para chegar de qualquer jeito. Então, você pode ver pessoas comigo, mas que estão aceitando a minha posição, que é uma posição que todo mundo, que esses 8.460 votos que têm, é a convicção de que se podem mudar barreiras. Muito bem. Você sabe que existe um prazo, para as coligações fazerem a sua convenção, a partir daí, onde o candidato, o pré-candidato, é oficialmente candidato, ele oficializa a sua candidatura às eleições de 2016. já existe uma previsão para a convenção aí do seu partido, Beto? Existe sim, Max. Houve uma alteração na lei partidária que mudou em relação a 2012. 2012 era três meses de campanha, agora são 45 dias. Essa convenção, ela poderá ser realizada a partir de 20 de julho a 5 de agosto. e já estamos trabalhando para, conversando, para juntar pessoas que tenham a mesma ideia que nós para participar e disputar essa eleição de 2016. Muito bem. Vamos falar agora a respeito de como você, você como cidadão brasileiro, que já está em Bahia, há 35 anos, como empresário, trabalhador, aqui em Barreiros. Gostaria de saber como é que você analisa cidadão, Beto, barreirense, como é que você analisa o cenário do município de Barreiros hoje, só é no lado da saúde, da educação, e principalmente da segurança, porque os nossos comerciantes vêm sofrendo muito com isso, Beto. não só os comerciantes, o cidadão barreirense vem sofrendo muito com isso, é assalto para lá, de vez em quando assalto aqui, assalto ali. Como cidadão barreirense, como é que você analisa a segurança, o lado da educação, como é que você analisa no contexto geral aqui o nosso município? Mas, eu, eu, acho que o comércio tem sofrido muito com essa insegurança, mas não é só o comércio não, Marcos. Os nossos jovens têm sofrido também. Os nossos jovens hoje não têm mais vida noturna. Barreiros, praticamente, é uma cidade polo, mas Barreiros está sofrendo com a insegurança, mas não é só Barreiros não, não é só Barreiros não, é o Estado quase todo que está nessa situação. Porque a segurança, a prioridade da segurança deve ser feita pelo Estado. Agora, o governo municipal pode ajudar, sim, pode ajudar. Como é que o governo municipal pode ajudar? Pode iluminar mais as ruas, pode botar sistema de monitoramento, pode conversar com o governo do Estado e pedir mais, cobrar mais. o que a gente não pode é deixar o comércio, que é o nosso maior empregador da região, ao Deus dará. O que a gente não pode é ceifar a vida dos nossos jovens sem eles poderem se dividir, ter o contato dele, cargar a insegurança. Isso é uma questão que vamos bater de frente, vamos trabalhar. No lado da educação. Max, a educação tem que ser prioridade. Nada se chega a lugar nenhum sem educação, Max. E, para isso, o município tem que ter uma atenção, o gestor tem que ter uma atenção voltada para a educação. E como poderia ser feito aqui? Poderia ser uma trabalhar a educação com a participação dos pais, reunião, mês em mês, integrar a família. Max, eu sou uma pessoa que valoriza a família e sei, e sei que tudo tem que ter a participação da família. Bota o filho na escola, o pai tem que estar lá no final do mês sabendo, com a professora, o pai, a mãe, e o vinho das queixas para juntos, juntos, solucionar ou melhorar. Max, eu tenho certeza que trabalhando juntos melhora muito. Muito bem. Vamos falar também num ponto forte que é a saúde, né? Saúde, Max, ocorreu aqui em Barreiros, eu vou descorrer um pouquinho, construiu-se um prédio bonito, grande, mas a gente sabe que o município não tem condições de bancar esse hospital sozinho, até porque, até porque, aqui é um polo, Barreiros recebe gente de Alagoas, de Tamandaré, de São José, de toda a região, e o município não tem condições de bancar o hospital sozinho. Mas, eu vou dizer alguma coisa mas o povo não pode ser penalizado porque o município não pode bancar o hospital sozinho. Temos que ir atrás, ir atrás do governo do estado, ir atrás principalmente do Ministério da Saúde e que eles assumam essa responsabilidade junto com a prefeitura. Isso o povo não pode ficar abandonado porque fizeram um hospital grande aqui, não. Eles têm que ser responsabilizados também. A prefeitura vai correr atrás, o gestor vai correr atrás. Tem aqui inclusive uma pergunta que chegou agora no nosso WhatsApp e a respeito de empregos e indústrias. Pessoal, você sabe que a procura de emprego hoje em dia é muito grande, não é Beto? Não só aqui em Barreiros mas em todo o Brasil. A concorrência é grande no mercado de trabalho e tem uma pergunta aqui do amigo que ele não colocou o nome, mas ele disse aqui, Max, pergunta a Beto, a gente está precisando de comércio e indústrias, se ele teria algum planejamento nesse sentido. Ele não disse o nome para eu falar no nome do amigo, vou perguntar aqui agora. mas eu quero dizer a ele que o momento realmente é de dificuldade. O Brasil está passando por um momento que não é nada bom para todos. Nós tivemos um período de crescimento muito bom de 2003 até 2013. O país cresceu, Pernambuco cresceu, era muito emprego, era a gente saindo daqui para soar, para trabalhar, mas esse momento está sendo revertido. Durante esse período, Barreiros podia ter aproveitado mais, se não fosse as gestões que teve, porque em outras cidades vizinhas nossas já que viu que ganhou alguma coisa. Mas devido às gestões que nós tivemos nesse período, Barreiros não aproveitou, passou em branco. Mas eu quero dizer ao amigo que ele está certíssimo, precisa-se de emprego. Hoje o maior empregador de Barreiros é o comércio. E tem uma coisa, o governo municipal tem que trabalhar junto com o comércio, é o maior empregador. é o que atrai gente para a nossa cidade. Junto com os perantes, com o pessoal das feiras, tem que trazer mais gente para Barreiros, porque Barreiros é um polo. E com relação à indústria, isso é uma luta constante que o gestor tem que ter. O gestor tem que ter uma luta constante para trazer investimento para a cidade. E isso a gente é consciente, vai estar atrás. Você tocou aí no ponto de vista, referente ao cenário de crise, que isso aí é nacional, e a gente vê que envolve todo o país, crise econômica no Brasil que assola. E do seu ponto de vista, Beto, como empresário, você acha que essa fase vai demorar, vai ser uma fase curta, o Brasil vai conseguir sair desse momento complicado, digamos assim, que a gente vive hoje em dia, comércio em geral? Marcos, Marcos, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe, só para ter uma ideia, o feijão teve um valor, né, nunca vi isso na minha vida, está quanto agora? 15. 15, cerca de 15 reais, e para você comprar um feijão não é a melhor marca, né, digamos de passagem. Beto, feijão está difícil na mesa do brasileiro, não está? Marcos, eu vou dizer uma coisa, não é só o feijão não, que está difícil. Eu estou dando tópico com o feijão, não é só o feijão não. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma experiência de 35 anos de comércio, já passamos por vários momentos, já passamos por vários momentos, já passamos por um momento aqui que a inflação era 1% ao dia, que feijão você queria comprar e não tinha, não era o preço. Então já passamos diversas fases, de crise e de períodos melhores, e vou dizer para o ouvinte, para o amigo que fez a pergunta e para as pessoas, que vai passar, crise passa, agora a gente precisa estar voltado para a seriedade, para as coisas. Muitas dessas crises mágicas têm sido construídas por maus políticos. Então eu acho que é assim, o povo tem que ter esperança, tem que ter esperança. E eu tenho certeza que essa crise vai passar e não vai demorar muito. Certo. E você sabe que Barreiros é um polo, um polo, um comércio muito forte, não é à toa que a cidade, junto com a região, sofreram alguns enchentes nos últimos anos, e de forma impressionante, você como comerciante, Beto, você passou por tudo isso, chegar àquele momento que você trabalha, você luta, você trabalha diariamente para ganhar ali, e chegar uma hora e ver o seu comércio, daquele jeito, eu acho que foi uma situação bem complicada para você como empresário, quando você chegou na época da enchente, lá que viu. É verdade, é verdade. Aquele desastre que ocorreu em Barreiros, atingiu praticamente 100% de Barreiros, não foi só os comerciantes, não. Eu quero dizer a você que não é só os comerciantes que são fortes, não. O povo de Barreiros é forte. O povo se ergueu. O povo se ergueu. Mas, eu vou dizer uma coisa a você. Barreiros é um polo, mas a gente tem comerciantes que são pessoas dinâmicas. Eu não vou citar o nome de todos, todos sofreram, mas a gente tem comerciantes dinâmicos que investem em Barreiros, que sempre acreditam, como agente, como Irineu Bezerra, que é um comerciante dinâmico, como... como... esse menino... como Claudemir. Claudemir é um comerciante dinâmico. Você veja, e cada vez mais a gente está vendo que Barreiros é um celeiro de pessoas que acreditam e é dinâmico em Barreiros. você vê o filho de César, o filho de César, é uma farmácia moderna, uma pessoa integrada, é uma pessoa como o pessoal do Atacarejo, que é do mercado, teve coragem de investir no supermercado, era na frente. Você vê, são pessoas dinâmicas que fazem Barreiros. Eu ainda quero falar assim, você... ultimamente você viu que Marconi de Gibinho, tinha uma farmácia lá em cima, havia uma farmácia aqui, no centro. São pessoas como essas que fazem o comércio ficar forte. Agora precisa que o governo, que o gestor, entenda isso, que precisa trabalhar junto, conversar e juntar para trazer mais gente para Barreiros, mais clientes, tornar esse polo de Barreiros cada vez mais forte. Você veja que a feira de Barreiros é um negócio impressionante. Precisa dar apoio a esse povo. Max, eu vou dizer uma coisa a tua. Um governo do passado criou uma lojinha lá atrás da minha loja. Hoje esse povo está abandonado, Max. A gente precisa relocar esse povo para que eles sobrevivam. Você fala nas lojas ali do lugar do povo, a Cinegosta ali. Atrás, atrás da sensação, pisaram por trás do fênis. Fizeram, jogaram aquele pessoal para lá e abandonaram. Relocaram essas pessoas. O governo municipal, gestor, tem que ter a consciência que o comércio, a feira, é uma coisa importante de Barreiros. É quem dá muito emprego e sustenta muita família. Eu gostaria de saber também a respeito da sua visão sobre o funcionalismo público e também aproveitando, juntando aí a pergunta tem também sobre a área rural aqui do nosso município. Mas, funcionalismo, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Nas duas lojas nós temos 52 funcionários. São 52 famílias. Essas pessoas que trabalham lá trabalham porque precisam. Ninguém trabalha para fazer graça. e eles querem receber seu salário em dia. Marx, eu vou te dizer uma coisa de novo. Os funcionários públicos precisam receber em dia. Ninguém pode meter a mão o salário de quem trabalha. Marx, essas pessoas precisam ser respeitadas e valorizadas. E vou dizer logo mais outra coisa. Eu, chegando na gestão de um município desse, vou valorizar as pessoas do quadro. Quero valorizar as pessoas do quadro que já têm experiência. Então, eu acho que é assim, funcionário público precisa receber em dia. Ninguém pode meter a mão em dia. Isso no caminho. E a segunda pergunta que você fez, referente ao campo, eu ainda posso te dizer uma coisa. em oito. Quando eu cheguei aqui tinha uma usina central Barreiros que estava capenga assim, mas produzia cana, empregava e coisa do outro. E foi desmanchada, essa usina se acabou e tudo foi transformado, quase todos os engenhos, se não todos, foram transformados em parcelas. E essas parcelas estão aí em Barreiros, hoje praticamente paradas. Por quê? Porque precisa esses parceleiros, precisa trabalhar em conjunto, a Previdência precisa trabalhar para o senhor. Durante esse tempo todinho eles foram abandonados pelos governos. Eles acham que vai nos engenhos, visitam, prometem e nada. Não é isso que tem que fazer. O que tem que fazer é trabalhar junto, produzir e dizer o que eles produziam e comprar. a merenda escolar e nunca fazer as coisas mais, só. A gente, eu tenho uma cultura na minha loja de que tudo que se vai fazer dentro da loja tem que ouvir, discursionar, combinar e mesmo assim é na gestão. Você não pode porque chegou na prefeitura abandonar esse povo. Não, tem que trabalhar em parceria. Tem que trabalhar em parceria, ajudar. sua análise agora a respeito do esporte aqui no nosso município e lazer, que faz parte também. Exato, lazer é uma coisa, o pão, você precisa do pão para alimentar seu corpo, mas você precisa do lazer para alimentar sua alma. mas o lazer aqui foi relegado. Foi relegado a segundo ponto. A gente tem muitos jovens, mas não tem, você vê, pela falta de segurança, não tem nem como ele sair a noite. Mas eu acho que isso pode se reverter. Barreiros não tem uma quadra poliesportiva e poderia ter. É só ir buscar dinheiro no Ministério do Esporte ou no fundo dos deputados. Os deputados têm verbas para isso. Você tem que correr atrás do deputado para conseguir verbo para fazer uma quadra poliesportiva. Outra coisa é assim, eu acho que é de fundamental importância criar uma secretaria de cultura para envolver os jovens. Mas quando a gente envolve os jovens em esporte, em cultura, em coisas, a gente está tirando ele da rua. Está tirando ele da mão do mal, aquela mão que eu não quero falar aqui, mas afastando ele da mão do mal. Ocupando, né? Ocupando. E realmente com coisas que engrandecem os jovens. Muito bem, está certo. O amigo Beto da Sensação agora está nas redes sociais. Isso é verdade? É verdade. Você tem que andar, de acordo com o... Max, eu sou um cara moderno, Max. É mesmo? Talvez eu ainda não esteja muito habilitoso em mexer com a rede social, mas eu estou na rede social. E quem quiser acessar o meu Facebook, acessa com Dagoberto Queiroz. Dagoberto Queiroz, o Facebook. Eu sou também que ele está no Instagram, é verdade? também não. Está no Instagram, está no Facebook, está legal. Bom, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Beto da Sensação, justamente pelo Facebook, né? Repetindo, Dagoberto Queiroz, pode seguir, pode mandar o convite, com certeza o amigo Beto vai aceitar? Vai aceitar, sim. Vai responder. Agradecendo aí a sua participação aqui mais uma vez, o amigo Beto da Sensação, falando a respeito, só repetir, você é pré-candidato à Prefeitura de Barreiros das eleições de 2016? Sou pré-candidato, Max. Sou pré-candidato. Vêm aí os processos, né? Que tem como praxe a convenção, né? Está com ligação. Estamos preparando isso. Está preparando? A previsão é mais ou menos quando vai a convenção? De 20 de julho a 5 de agosto. A 5 de agosto, provavelmente, haverá a convenção onde será anunciada oficialmente a candidatura de Beto da Sensação nas eleições para o prefeito aqui de Barreiros. Vou liberar aqui o espaço, né? Para você fazer seus agradecimentos e suas considerações finais, agradecendo aqui sua participação, a sua visita aqui dos estúdios da Litoral FM e dizer que os microfones da Litoral FM estão sempre abertos à sua disposição para você trazer as informações aí sempre em primeira mão para a gente ter exclusividade aqui com a gente, seu Beto. Obrigado, Max. Max, eu quero agradecer aos ouvintes da Rádio Litoral FM, quero agradecer ao povo de Barreiros e quero dizer a eles que a esperança nunca morre. E ainda tem uma coisa, temos que lutar, o que a gente não pode é deixar o passado voltar. a gente tem Barreiros, a gente tem que caminhar para frente e tenha certeza Barreiros vai mudar para melhor. Obrigado, meus amigos. Um abraço a todos vocês. Muito bem, né? Está aí nosso amigo Beto da Sensação aqui nos estúdios da Litoral FM onde a gente conversou diversos assuntos, várias pautas aqui na programação, inclusive a respeito da pré-candidatura onde ele disse aqui que realmente está pré-candidato a prefeito aqui em Barreiros, mas na frente oficialmente quando vier a convenção da sua comunicação do seu partido. Agradecendo mais uma vez a presença do meu amigo Beto da Sensação aqui nos estúdios da Litoral FM